Jesus Cristo de Nazaré é provavelmente o ser humano mais conhecido que já existiu. Sua figura e infinitas representações permeiam as mais diversas culturas e sociedades, ligadas ou não ao cristianismo de forma mais profunda. Para os cristãos, Deus. Para os islâmicos, um profeta importante. E para os historiadores, um ser humano cuja história pouco se sabe de fato. O que ele foi, com quem ele andava e como ele pensava, não sabemos. Ao menos, não em primeira mão. Sobre sua vida, existem apenas dois eventos amplamente reconhecidos como históricos. O batismo. E a crucificação. E mesmo o seu batismo ainda é, em algum nível, objeto de disputa. Não temos um corpo ou uma tumba que possamos examinar. Apenas fragmentos do seu tempo, disponíveis por documentos históricos. E mesmo esses documentos históricos impõem diversos desafios e problemáticas. As nossas principais fontes sobre a vida de Jesus são livros do Novo Testamento, nominadamente os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos coletivamente como Evangelhos Sinópticos, os Atos dos Apóstolos, escritos pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas e as Epístolas Paulinas, do autor Paulo de Tarso. Se você não é cristão, esses documentos imediatamente devem entrar sob suspeita. E, mesmo você sendo cristão, não é difícil entender a lógica por trás deste raciocínio. Os Evangelhos são textos religiosos onde Jesus é atestado como realizador de uma série de feitos sobrenaturais. Por exemplo, nesses textos ele cura doentes, pratica um exorcismo, multiplica alimentos e é responsável por não uma, mas duas ressurreições. A de Lázaro e a sua própria. Quem nunca ouviu falar do tal do Poço de Lázaro? Mesmo alguém que não negue esses milagres, haverá de ter severas dúvidas sobre a historicidade desses fatos. O que isso quer dizer? Bom que a parcialidade desses documentos representa um desafio para a reconstituição do Jesus histórico, já que é necessário cruzar ali informações contidas com os registros e achados arqueológicos. Ou seja, pintar a figura de Jesus é trabalhar basicamente com um retrato em espaço negativo. Popularmente chamado de espaço em branco, o espaço negativo é, em síntese, o fundo com uma função dentro das obras de arte. O espaço negativo, então, é um espaço delimitado pelo contexto que forma o objeto. Jesus histórico é, portanto, desenhado a partir de tudo aquilo que estava ao seu redor, ao invés de seus próprios contornos. Afinal, nós jamais saberemos com exatidão como foi a vida de Jesus Cristo. Mesmo assim, podemos entender o contexto histórico em que ele viveu. Podemos aprender sobre a vida dos judeus da Galileia do século I. Podemos também aplicar ferramentas de leitura crítica sobre os documentos que temos. Daí, a partir da combinação desses elementos, fazer palpites educados que nos levem um pouco mais perto e de entender a vida desta figura histórica tão importante. Muito bem, sem mais delongas, chegou a hora de investigarmos nada mais e nada menos do que a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Bom, vamos começar a nossa história. A partir de um conceito muito essencial, o nome Jesus Cristo de Nazaré. Três palavras que carregam um conjunto de pistas a respeito da língua, da etnia e da geografia dessa figura histórica tão interessante. Jesus é a forma latina do grego Jesus, que é a transliteração do hebraico de Yeshua, ou Joshua, ou ainda Jehoshua, significando Jeová é a salvação. Jeová, é claro, é o Deus de Israel, hoje venerado por todas as religiões abrahâmicas, mas que naquele tempo era especificamente o Deus do povo judeu. Ainda que o judaísmo daquela época fosse muito distinto do judaísmo de hoje em dia. Ele passava por um momento muito específico que hoje em dia nós chamamos de judaísmo do segundo templo. Podemos encontrar no judaísmo do segundo templo o grande ancestral de todas as religiões abrahâmicas modernas. Seu início ocorre na conquista do Império Neo-Babiloniano, pelo Império Acamênida. Sob o imperador conquistador Ciro Grande, os judeus puderam voltar a Jerusalém, Palestina, e construir um novo templo para substituir o Templo de Salomão, destruído pelo Império Neo-Babiloniano. Pouco tempo depois, o Império Acamênida foi conquistado por Alexandre o Grande, sendo incorporado em seguida ao Reino Ptolomaico e cerca de um século depois ao Império Seleucida. Sob os conquistadores se inicia um processo de assimilação da cultura e dos costumes gregos por parte do povo conquistado. Um processo que hoje chamamos de helenização. Na Alexandria, boa parte da população judaica havia sido helenizada em tudo, exceto na religião. Mais e mais judeus passaram a viver em lugares diferentes da Judéia, como por exemplo, Egito, Síria e Creta. As escrituras foram traduzidas para o grego, dando origem à Septuaginta. Ao mesmo tempo, começa o processo de materialização dos textos então orais que haviam na região até agora. Essa compilação geraria o que hoje nós chamamos ou entendemos por Bíblia Hebraica. Esses novos hábitos e ideias causavam forte rejeição na ala mais tradicionalista. Nesse período, os judeus helenizados eram principalmente os Sadduceus, um grupo étnico-religioso que representa a elite política e econômica do mundo judeu. Suas conexões com os conquistadores lhe garantiam o domínio do Templo de Israel e do cargo de sumo sacerdote que dava autoridade jurídico-religiosa. Eles que mantinham a casa do Senhor, ministravam os serviços religiosos e performavam os sacrifícios. Não é de se espantar que eles aceitassem apenas o Torá escrito, peça basilar do seu papel litúrgico. Assim, passamos a ter uma ideia do motivo de conhecermos Jesus como Jesus e não como Gerosho, por exemplo. O grego, como uma língua de conquistadores, foi amplamente difundido na região, particularmente dentre a classe dominante do judaísmo. Mas esses novos hábitos e ideias estavam longe de se tornarem consensuais, sofrendo uma forte rejeição da ala mais tradicionalista, que era representada pelos fariseus. Eles davam papel central ao Torá oral, que eles acreditavam ter sido dado por Deus a Moisés quando ele subiu o Monte Sinai. Os fariseus, segundo o historiador romano Flávio Joséfus, era a seita mais popular. Mas ainda assim nós devemos desconfiar um pouco da palavra de Joséfus, pois era ele mesmo um fariseu. A criação do reino rasmodeano, guarda esse nome, garantia certa autonomia judéia e a vitória do judaísmo tradicional sobre as suas práticas helênicas. Ainda que a filosofia e a língua gregas tenham permanecido muito influentes na região. Em paralelo, durante o período do segundo templo, ocorreu outro processo importantíssimo, que foi a produção do cânone judaico. Até então, as tradições judaicas eram parte de um todo oral bastante fluido de tradições muito antigas. As três principais seitas judaicas da época eram os fariseus, os saduceus e os essênios. E havia certa contiguidade. Por exemplo, todos os judeus eram estreitamente monoteístas. Mas havia divergência entre as diferentes seitas a respeito de quais eram os textos efetivamente mandatórios. E, por consequência, havia significativas divergências entre os grupos. Por exemplo, os fariseus e os essênios acreditavam na imortalidade da alma. Já os saduceus, não. É muito importante salientar que essas categorias não eram rígidas na época. Fariseus, por exemplo, é uma denominação que nunca teria sido utilizada pelos próprios fariseus. Trata-se de um termo usado por outros grupos para designar aquele. Durante o período do segundo templo, através de um processo que ainda não entendemos totalmente, esses textos vão sendo compilados, editados, traduzidos, até tomarem a sua forma mais rígida. É durante essa época que é produzido a Tanakh, a Bíblia Hebraica, também base do Velho Testamento da tradição cristã. A tradução dos quatro primeiros livros para o grego, conhecida como Septuagint, também é dessa época. E é talvez, por esse período cristalizar o cânone da religião judaica, que nele se encerra a Era das Profecias. O último profeta judeu cujos textos são considerados divinamente inspirados é Malaquias, que viveu durante o período de reconstrução do segundo templo. Isso denota que durante esse período conturbado, estavam sem uma liderança religiosa que de fato carregasse o peso da palavra divina. E justamente nesse momento, as noções mais robustas de messianismo começaram a surgir. O termo messias vem do hebraico, significando o ungido. A sua origem vem do costume de tratar com olhos, olear reis e sacerdotes muito importantes dentro do judaísmo. E nessa altura da história, o termo já era utilizado para servir algumas figuras, como por exemplo, reis locais e sacerdotes. Ciro o Grande, por exemplo, foi chamado de messias após permitir que os judeus retornassem a Israel e reconstruíssem o segundo templo. Só que durante o período, esse conceito evoluiu, ganhando um caráter de uma figura redentora que inauguraria uma Era de Paz. Assim, o messias seria uma espécie de rei ou profeta vindouro, que estabeleceria o reino de Deus na Terra. Agora, as circunstâncias da sua chegada dependiam muito do texto e da época. Mas, de qualquer forma, entendendo essa tradição, podemos ter alguma ideia de como foi a vida de Jesus. Pois ele teria nascido ao final do período do segundo templo, pouco tempo depois da anexação da Judéia pelo Império Romano. O próprio Império Romano que estava saindo de um período agitado. Após um século de golpes e guerras civis, a república moribunda finalmente morrera. E o herdeiro de Júlio César, Caio Otávio, se torna o primeiro imperador. Então, vocês conseguem perceber a complexidade das relações culturais e religiosas daquele lugar naquela época? Mas, muito bem, entendendo tudo isso, é possível fazer uma leitura um pouco mais aprofundada das escrituras sagradas. E entender um pouco melhor as informações contidas ali nos evangelhos. De qualquer forma, eu já preciso fazer um aviso aqui e agora. É impossível separar a verdade do mito nestes textos. Muito da história de Jesus foi fabricado para caber na profecia judaica canônica. Ou seja, o que nós de fato estamos fazendo aqui é o seguinte. Estamos elaborando palpites informados, nos utilizando das informações e evidências que temos disponíveis hoje em dia. Segundo os evangelhos, Jesus nasceu no reinado de Heróides o Grande. Se tomarmos essa informação como verdadeira, ela nos permite estimar a data de nascimento de Jesus. Heróides o Grande foi instalado no trono da Judéia pelo Senado Romano como um desdobramento da Guerra Civil Romana. Apesar de ser judeu e de se esforçar para demonstrar publicamente sua obediência à lei judaica, as tentativas de agradar os ocupadores do Reino Israel não caíram bem com a população em geral. Sem contar que ele havia trazido formas de entretenimento estrangeiras para a região. Os tajogos dos quais os romanos eram tão fãs e colocou uma águia dourada na entrada do Segundo Templo, o que foi entendido como um sacrilégio por parte de seus contemporâneos. Heróides era impopular tanto entre os fariseus, que não tiveram todas as suas reivindicações atendidas durante a expansão do Segundo Templo, quanto os saduceus, que perderam o seu controle dos cargos de sacerdócio. Além disso, após a ascensão de Otávio Augusto, o primeiro imperador da história de Roma, Heróides não hesitou em construir um Agusteu, um templo dedicado à Sagrada Pessoa do Imperador. A resistência ao culto imperial permanece uma fonte de tensões na região e mais tarde terminaria na Primeira Guerra Judaico-Romana. Seu reinado acaba no ano 4 ou 1 antes da Era Comum. Ele morreu após uma doença descrita como excruciante, conhecida como o mal de Heróides. E é justamente por volta desta época que nasceu Joshua Jesus, ou Gerroxua. Os evangelhos colocam Jesus como se fosse descendente de Davi, ainda que esta afirmação seja bem pouco provável. Este é mais um embelezamento que provavelmente deriva da vontade de fazer a vida de Jesus caber em algumas profecias anteriores. E a lista se estende para várias outras coisas que nós tomamos como certo. Por exemplo, é plausível que Jesus tenha nascido em Nazaré. Mas nós precisamos olhar para esta afirmação com algum cuidado. O evangelho, segundo Mateus, no capítulo 2, versículo 23, diz que Jesus foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que for adito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Entretanto, não encontramos na Bíblia Judaica nenhuma profecia equivalente à citada por Mateus. É possível que este texto tenha sido perdido ou que simplesmente fizesse parte de uma tradição oral. O cânone textual judaico já estava bem fechado. A Mishnah, que representa a tradução escrita da tradição oral judaica, só seria redigida lá para o final do século II ou para o começo do século III da Era Comum. Mas ainda assim, essa não parece ser a explicação mais plausível. Há três evangelhos no Novo Testamento de conteúdo bastante similar. Os evangelhos segundo Marcos, Mateus e Lucas. Eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos, do grego sim, juntos, e opsis, ver. Ou seja, os evangelhos que fazem parte de uma mesma visão. Este paralelismo é entendido pelos estudiosos como uma evidência da interdependência literária, isto é, de que eles vieram das mesmas fontes. A relação exata entre os evangelhos, bem como a ordem de sua escrita, conhecida como o problema sinótico. O material compartilhado pelos três evangelhos é conhecido como tripla tradição e forma, inclusive, um evangelho em si que é bastante parecido com o evangelho segundo Marcos. E, por essa razão, existe uma hipótese chamada de prioridade de Marcos. Basicamente, existe um consenso de que este foi o primeiro livro. Já a caracterização de Jesus como nazareno aparece apenas nos evangelhos sinóticos, especificamente no de Mateus. E se, de fato, Marcos for o mais antigo dos textos do Novo Testamento, a aparição deste fato apenas em Mateus levanta suspeitas sobre a sua veracidade. Mas por que, então, que teriam adicionado esse detalhe à vida de Jesus? Bom, isso nós não sabemos, ainda que existam algumas hipóteses. Uma das explicações mais interessantes é que seja um erro ou um jogo de palavras baseado em Isaías, capítulo 11, versículo 1. Por que brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará? A palavra hebraica para broto, usada na língua original, é Netzer. Devido à escrita em hebraico, que usa apenas consoantes, Netzer deveria ser escrito como NZR, as mesmas consoantes que Nazaré. Assim, Mateus poderia estar fazendo um jogo de palavras relacionando Nazaré com Netzer, assim ligando as origens de Jesus nesta cidade à realização da profecia de Isaías. Sabemos que o autor ou os autores do evangelho de Mateus tinham uma grande preocupação em situar Jesus dentro das profecias judaicas, o que tomava prioridade sobre uma precisão histórica. Este é o evangelho que fabrica o Massacre dos Inocentes, que é a narrativa bíblica a respeito da ordem que Herodes deu para que se matassem todas as crianças de menos de dois anos, no intuito de impedir que viesse o Messias e o retirasse de seu trono. Que é uma história que também não temos como confirmar. Aliás, outro elemento bastante cristalizado sobre a vida de Jesus, que pode muito bem não ter sido realidade, era a sua ocupação. Segundo a tradição cristã, Jesus foi um carpinteiro, perfeitamente possível que este seja um detalhe de sua vida, que foi preservado na tradição oral e registrado pelos evangelhos. Mas também é possível que esta tenha sido uma construção posterior. A palavra, usada no grego, é tekton, que tem uma pluralidade de significados. Artesão, construtor, planejador, autor. A caracterização de Jesus como um tekton pode ser parte de sua construção enquanto figura divina. A metáfora de um artesão é bastante comum em divindades da antiguidade. Mas muito bem, logo no começo dessa jornada, definimos dois momentos-chave na vida do Jesus histórico. Seu batismo e a sua crucificação. Em algum momento de sua vida, ele foi batizado pelo pregador messiânico, João Batista. João Batista, ele próprio, sendo uma figura que também levanta bastante controvérsia. Sua existência é de fato atestada por Joséphus. Algo que, se não nos garante de fato que ele existiu, pelo menos nos dá certeza que já se acreditava em sua existência naquela época. Segundo especialistas, a sua forma de viver e a simplicidade das ideias que pregava, assim como a relação de batismo, indica que ele provavelmente seria um essênio. Os essênios eram uma seita judia misticista que se banhava diariamente em água corrente como ritual de purificação e que aguardava a aparição de um messias. O batismo de Jesus é amplamente aceito como um evento factual, devido ao critério do embaraço. A suposição por detrás do critério do embaraço é a seguinte. A igreja, em seus primórdios, dificilmente teria fabricado uma história que envergonhasse o seu autor, que pegasse mal. O batismo de Jesus Cristo por uma outra figura poderia ser um argumento para contestar a sua divindade, já que o batismo é um ritual de purificação e expiação dos pecados. Jesus seria um sujeito sem pecado. De fato, essa passagem era controversa o suficiente nas polêmicas da época para que o evangelho de Mateus precisasse justificá-la. O relato de Mateus tem João Batista relutante em batizar Jesus, que o convence a fazê-lo, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus é batizado não por seus próprios pecados, mas como parte da redenção dos pecados de toda a humanidade. Entretanto, poderia haver bons motivos que justificassem a fabricação dessa passagem. E João Batista tinha seus próprios seguidores, que aliás existem até hoje em uma religião chamada Mandeísmo. Ou seja, é possível que houvesse uma certa disputa entre os seguidores de Jesus e os seguidores de João Batista. Uma narrativa em que o próprio João Batista exalta Jesus poderia ser uma maneira de trazer seguidores de João Batista para dentro do movimento cristão. Afinal, sabemos que, em algum momento após o seu batismo, Jehoxua se tornou ele próprio uma liderança religiosa. Ele provavelmente pregava em espaços comunitários reservados para a reza coletiva, espaços que após a destruição do segundo templo deram origem às sinagogas. Os evangelhos de Marcos, João e Mateus, escritos em grego, chegam a usar o termo rabi, rabino, para se referir a Jesus. Atualmente, um rabino é um líder espiritual ou professor da fé judaica. Lá para os tempos de Jesus, as únicas pessoas que usariam rabino desta forma seriam os fariseus. Vale dizer que os conflitos com os fariseus se tratados na Bíblia não garantem que Jesus não fosse ele próprio um fariseu. Entretanto, como tinha uma presença farisaica pequena na Galiléia da época, também é pouco provável que ele fosse. O uso da palavra rabino, nesse caso, seria provavelmente informal. Afinal, o significado literal da palavra é professor ou meu mestre. Basicamente, termos que atestariam a autoridade de Jesus, não uma afirmação de que ele de fato tivesse treinamento em uma prática muito específica do judaísmo. É difícil saber, inclusive, o que ele pregava, bem como os detalhes de seu ministério. Apesar de ter livros no evangelho atribuídos aos seus apóstolos, que teriam testemunhado diretamente a palavra de Jesus Cristo, o consenso entre os acadêmicos é que o único apóstolo a quem podemos atribuir um evangelho com relativa certeza é a de Paulo de Tarso. E nem todos os escritos atribuídos a ele realmente o são. O único apóstolo, de cujos textos temos certeza, é justamente aquele que, admitidamente, não testemunhou o ministério de Jerôshua, entrando em contato com Jesus apenas através de uma visão. Ainda assim, não nos custa olhar para os registros que temos. Com base nos evangelhos, Jesus nos parece algo como um pregador itinerante de proclamações apocalípticas. Apocalipse vem do grego apocalipsis, revelação, e é um gênero literário comum na época em que um ser divino, através de sonhos, visões e mensagens crípticas, revela mistérios do universo para um mediador humano. No caso de Jesus, revelações sobre a vinda iminente do reino de Deus e instruções de como a humanidade deveria se preparar para este evento. Mais do que isso, é difícil saber. Muitos dos detalhes que temos podem ser invenções posteriores, que refletem o contexto social após a morte de Jesus. As polêmicas entre ele e os fariseus, por exemplo, podem ter surgido não a partir de conflitos verdadeiros entre eles, mas entre os cristãos e o nascente judaísmo rabinítico, que surge a partir de ideias e práticas dos fariseus. Muito bem, o próximo e último evento que temos como certo na vida de Jesus é a sua crucificação. Nós não temos como saber exatamente os detalhes do que aconteceu. Os únicos registros que argumentam as possíveis razões para a crucificação de Cristo são os evangelhos. Ainda que este evento tenha sido citado por historiadores como Joséphus e Tácito, que viveram ali um pouquinho depois da morte de Cristo. Os evangelhos dizem que ele foi preso por seus ensinamentos, que perturbavam tanto as autoridades judias quanto as autoridades romanas. O governador da Judéia, Pôncio Pilatos, teria então ordenado sua execução. Seja lá quais forem as razões para a execução de Jesus, A crucificação era um método de execução lento, doloroso e público. O objetivo era tornar a morte daquele indivíduo um exemplo e deixar todo mundo aterrorizado com a possibilidade do que poderia acontecer se fizessem algo parecido. O período seguinte à crucificação é conhecido na tradição cristã como a Era Apostólica. No estudo acadêmico do cristianismo, se usa o termo cristianismo primitivo. Os primeiros seguidores de Jesus foram os judeus que tiveram contato direto com seu ministério ou com seus seguidores. Eles são provavelmente os responsáveis por transformar Jesus em Jesus Cristo, que, como disseram no começo, é uma tradução para o grego de Jehoxua, ou Ungido, isto é, o Messias. Essa caracterização nos indica que esses primeiros seguidores ainda eram judeus, que seguiam a lei de Moisés e compartilhavam a escatologia judaica. Eles são os responsáveis por propagar a tradição oral, que mais tarde será fixada nos evangelhos. A identificação dos evangelhos com os apóstolos é uma criação posterior, fruto de um debate que nunca foi nem será resolvido. O evangelho, segundo João, por exemplo, é designado como escrito pelo discípulo que Jesus amava, e só recebe este nome pela identificação dada por um dos primeiros líderes da igreja cristã, Inácio de Antioquia. Uma das primeiras fixações dessa fonte oral é a famosa fonte Q, um documento que, infelizmente, não sobreviveu até os dias de hoje, mas que os estudiosos de hoje em dia consideram que deve ter sido uma das principais fontes para a escrita dos evangelhos sinóticos. Esse texto, cujo nome vem do alemão KER, significando fonte, e seria basicamente uma coletânea de ditados atribuídos a Jesus. Entretanto, há autores que simplesmente não acreditam que já tem existido esse documento, e que a base para a escrita dos evangelhos fora exclusivamente a tradição oral. Assim como o judaísmo ao início do período do segundo templo, não havia um cânone cristão, até porque os documentos que hoje chamamos de evangelhos sequer existiam. Cada pregador tinha suas próprias concepções e adicionava ou removia detalhes de acordo com elas e o contexto local. Essas divergências estão preservadas até os dias de hoje através dos evangelhos. O Novo Testamento não é uma obra internamente coesa. Ele apresenta uma tentativa de conciliar as variadas visões sobre Jesus Cristo que circulavam no cristianismo primitivo. Uma das questões centrais do início do cristianismo foi justamente a relação deste culto com os gentios. Para ser salvo através de Cristo, seria necessária a aderência à lei judaica? Hoje, o consenso entre os cristãos é que não. Havindo o sacrifício de Jesus Cristo, teriam estabelecido um novo pacto entre Deus e a humanidade, substituindo as leis entregues para Moisés no topo do Monte Sinai. E essa visão se deve principalmente a Paulo de Tarso, facilmente a figura mais importante na definição da cristandade depois do próprio Cristo. Paulo combateu fervorosamente a ala judaizadora do cristianismo primitivo. Se, por um lado, ele não pregava para que os judeus cristãos abandonassem a Torá e suas práticas judaicas, Paulo pregava que o critério para a salvação era a aceitação de Jesus Cristo como o redentor da humanidade e não a obediência às leis de Moisés. Portanto, faz muito mais sentido falar em cristianismo nesta época. Foi apenas com o crescimento da comunidade cristã que um cânone textual se tornou de fato necessário. Afinal, apenas um cânone poderia unir todos os seguidores sob apenas uma igreja, na qual estivesse um todo de uma crença compartilhada por seus seguidores. Isso foi feito através de uma longa série de conselhos, em que os líderes das igrejas, espalhados pelo Oriente Médio, pela Europa e pelo Norte da África, se juntavam para debater e firmar as crenças em comum. Pegue a questão dos gentios, por exemplo. Ela teria sido decidida através do concílio de Jerusalém, que foi descrito no Evangelho Atos dos Apóstolos. Esses primeiros conselhos foram regionais, padronizando as crenças dentro de pequenas áreas. Mesmo assim, a vitória da interpretação de Paulo de Tarso é essencial para a existência do cristianismo como conhecemos hoje. Se a interpretação de Paulo tivesse sido rejeitada pelo resto da igreja, é possível que o cristianismo não tivesse se desenvolvido separado do judaísmo. A rejeição da lei judaica abria espaço para a conversão dos gentios, que não precisariam mais de costumes identificados com uma minoria étnica do Império Romano. Mesmo com o abandono da lei judaica, o cristianismo teria bastante dificuldades em se estabelecer na sociedade romana. Era, afinal, uma religião nova, o que por si só já causaria desconfiança entre um povo que dava um papel tão importante à tradição de seus costumes. Mais assombroso ainda que esta seita cultuasse um criminoso que apenas uma ou duas gerações atrás fora executado de maneira exemplar. A primeira representação imagética de Jesus demonstra o repúdio romano a esse novo culto. Entalhado nas proximidades do Palatino, em Roma, retrata um jovem à frente de um Jesus crucificado. Como vocês podem ver, o autor deste grafite deu a Jesus uma cabeça de burro, talvez um insulto proposital, talvez um mero preconceito. Aparentemente, era comum a crença de que os judeus e, por extensão, os cristãos, praticavam a onolatria, isto é, o culto a um burro. Abaixo do desenho, podemos ler a inscrição Alexamanus cultua seu Deus. Quando esse grafite foi feito, a crucificação era praticada pelo Império Romano e a cruz ainda não tinha sido amplamente adotada como símbolo pelos cristãos. Assim, é evidente que o cristianismo tinha características que a tornavam uma religião profundamente interessante para os cidadãos do Império Romano. Primeiramente, por ter uma mensagem antissistêmica. Isso num império cujo modo de produção era escorado na ideia da escravidão. Aliás, vale destacar que, sim, o cristianismo oferecia uma salvação eterna, algo que é bastante distinto da abordagem de pós-morte da maior parte das religiosidades que ocupavam aquele local até então. Os cristãos, entretanto, cultuavam um Deus que não apenas lhes traria prosperidade nessa vida, mas uma vida eterna após a morte. Além disso, o cristianismo, como uma religião monoteísta, não permitia que os conversos mantivessem suas práticas antigas, de forma que um pagão poderia perfeitamente adotar mais um Deus sem abandonar suas crenças originais, mas a salvação de Jesus Cristo exigia que se adorasse o Deus de Israel como única divindade real. Esses fatores levam ao crescimento da população cristã durante os três primeiros séculos da Era Comum. No início do século III, a religião cristã já existia por toda a extensão do Império Romano, mas ainda faltava algo fundamental para que ela pudesse se tornar a religião dominante do Império, a formação de um cânone, de uma crença unitária. A igreja estava bastante dividida sobre uma série de questões a respeito da teologia de Cristo. Seria a natureza de Cristo, divina, humana ou os dois? Será que ele possuía um corpo físico? E do que era feito esse corpo? Qual a relação exata entre o pai e o filho? Seriam eles aspectos do mesmo Deus? Ou havia uma subordinação entre pai e filho? Esses assuntos foram resolvidos não por uma iniciativa das igrejas, mas pelo primeiro imperador cristão, Constantino I. Filho de uma grega plebeia e cristã, Constantino tinha a pretensão de tornar o cristianismo a religião oficial do Império, mas para isso ele acreditava ser necessário resolver uma das maiores desavenças da época, a questão do arianismo. O arianismo recebe o nome de seu mais famoso apologista, Hário, presbítero de Sirenaica, uma região na costa do que hoje é a Líbia. Na visão de Hário, Jesus, o filho, foi gerado pelo pai. Portanto, não existia antes da sua criação e possuía uma natureza inteiramente diferente da do pai e por isso era subordinado a ele. Assim, Constantino conclamou o famoso Conselho de Nicea, que reunia os líderes da igreja de todo o império. O Conselho de Nicea é o evento que marca o nascimento do cristianismo que conhecemos hoje em dia. Foi ali que ficou fixado que Jesus é eterno e consubstancial com o pai, ou seja, que ele existe desde os primórdios dos tempos e a mesma entidade que o deus de Israel. Hário e seus seguidores se recusaram a aceitar o credo niceno, sendo excomungados e exilados. O arianismo sobreviveu mais ou menos até o século VII, mas o concílio de Nicea conseguiu estabelecer unidade suficiente para que o imperador de Roma, Constantino, pudesse em 380 declarar o cristianismo de Nicea como a religião oficial do império romano. Com as suas principais divergências teológicas resolvidas, a igreja católica começa então a produzir o seu cânone textual e isso formaria a base da Bíblia como conhecemos hoje em dia. Essa lista foi confirmada pelos conselhos de Cartago em 397 e 419, mas isso não quer dizer que a questão estivesse fechada. A predominância de uma seita cristã sobre as outras não se deu pelo convencimento através de conselhos, mas pela perseguição violenta de opositores. Ainda assim, sem a formação de uma maioria unida nesses conselhos, os cristãos jamais teriam formado um grupo grande e coeso o suficiente para poder impor suas crenças através da força. Joshua viveu muito tempo atrás e não deixou nenhum ensinamento por escrito. Não há mesmo um corpo que possamos fazer uma autópsia ou consenso sobre a localização de sua tumba. A verdade é que os fatos da vida desse homem se perderam no tempo e hoje é impossível separar a verdade da lenda. Nós nunca teremos como saber como viveu e o que pregava o homem que hoje conhecemos como Jesus. E nem poderia ser diferente. Sem apagar Jesus não poderíamos ter Cristo. E bom, é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Por uma questão de estatística, é provável que você seja de alguma denominação cristã. Se for esse o caso, talvez você tenha achado a abordagem deste conteúdo um tanto quanto herética. Afinal, foi colocada em questão a veracidade e a confiabilidade do seu livro sagrado. Mas é importante deixar muito claro que isso que você viu aqui não é de jeito nenhum um ataque às suas crenças. Além disso, se você se interessou por esse assunto, se você quiser ter um olhar um pouco diferente sobre a história do cristianismo ou sobre a vinda de Jesus Cristo, eu recomendo fortemente que vocês vão atrás de dar uma olhada nesta coleção aqui da Nova Fronteira da História do Cristianismo, pelo Paul Johnson, que é um historiador cristão, mas que entrega, tanto na biografia do Cristo para o século XXI, quanto na história do cristianismo, uma perspectiva muito rica e muito séria a respeito da teologia cristã e de tudo aquilo que você viu aqui neste vídeo. O link de ambos estes conteúdos está na descrição do vídeo e eu recomendo fortemente que vocês vão atrás disso aí. E bom, espero que tenham gostado deste conteúdo e um gigantesco abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau!